Olá pessoal, meu nome é Henderson Silva, muito bem-vindos ao meu canal. E hoje a gente vai fazer um unboxing aqui, super rápido, das luvas do Homem de Ferro. Com a participação especial... Qual que é o seu nome mesmo? Rafael. Rafael. E o que é isso aqui? E ele... E você aperta aqui... Então se liga aí. Então vamos lá pessoal, um unboxing super rápido aqui, das luvas do Avenger, do Homem de Ferro. Vamos ver como é que é? Vamos abrir? Sim! Sim! Vamos abrir aqui. Oi, cuidado com o fio. É a cidade da Bate Caverna que a gente abriu. Vamos lá, tem aqui o manual de instruções. Recomendação aqui, da Hasbro. Vamos tirar? Vamos ver. Bom, a luva está presa aqui dentro. Deixa eu soltar aqui. Espera aí. Ah, vai pegar a máscara? Ah! Já leio para vocês aqui as recomendações. Bom pessoal, de cara aqui... Ó, cuidado aí. O que eu digo para vocês é... São luvas de borracha. É tipo uma borracha de silicone. Só que apenas uma delas é que tem a parte eletrônica. Mostra aqui, ó. E mostra ali, aperta aqui. E mostra assim, ó. E isso, e põe a outra também. Põe o dedo. Pois? Certinho? Põe aqui. O capacete, a máscara. E aperta o botão e você vem cá, vem cá para trás. E é isso aí. Deixa... Cuidado aí. Cuidado. Onde você vai? Tem que mostrar para o pessoal. Meu assistente foi embora, gente. Deixa eu falar aqui para vocês então, ó. Só uma das luvas, então, tem a parte de eletrônico, né? Que sai o som e emite luzes. A outra, simplesmente, de borracha. Vamos ver aqui a recomendação de idade. Ela usa uma pilha tipo AAA. Então é aquela pilha ou palito. Apenas uma pilha. Recomendação de idade para idades acima de 5 anos. É, meu filho tem 5 anos e pouquinho. Quase 6. É isso aí, sem muito segredo. Essa é a máscara, então. A máscara, não. A luva do Homem de Ferro. Unboxing super rápido. Só uma emite o som de plástico. Super bacaninha. Agrada também a todas as crianças. É isso aí. Se inscreve no canal, compartilha o vídeo e deixa aí seus comentários. E eu volto depois. Obrigado. Transcrição e Legendas Pedro Negri. Transcrição e Legendas Pedro Negri. Tchau.